Eu sou o repórter que vai mostrar pra você a noite na maior cadeia do mundo, a casa de detenção de São Paulo que abriga 6.670 presos. Aqui dentro, que é uma cidade, você vai conhecer a vida dessas pessoas, o que eles fazem, como eles comem, como é o xadrez, de que forma eles têm um lazer, de que forma eles são tratados e principalmente a rotina da cadeia. Eu vou ser preso agora, mas não é a pé que eu vou entrar na casa de detenção, eu vou entrar nesse veículo, esse veículo é o chamado bondão, ele carrega uma porção de presos e é dentro dele que começa a nossa trajetória, na casa de detenção de São Paulo. Em todo presídio, e na casa de detenção é igual, uma porta só se abre depois que a outra porta de ferro está fechada. Então, nós vamos atravessar três portões de ferro, o primeiro, e vocês vão perceber que eles só abrem o segundo portão depois que fechar o primeiro portão. Vocês estão percebendo que essa segunda grade está sendo aberta, enquanto isso, a outra lá de trás, onde nós vamos ter que atravessar, ainda está fechada. E aqui, nós vamos entrar, propriamente dito, na casa de detenção de São Paulo, repito, a maior cadeia pública do mundo. Essa região que você acaba de entrar é a Divinéia. Daqui pra frente, eu vou ver o que acontece comigo, se eu estivesse chegando nesse bondão. Abriu aí? Bom, eu sou um preso como outro qualquer. Chega pra casa aqui, por favor. Você que me recebe aqui? Correto. E daqui eu vou pra onde? Daqui nós vamos até a carceragem. Qual é a sua função aqui? É receber o elemento, levar até a carceragem, lá a gente qualifica, recolhe os pertences, recolhe a roupa dele civil, já colocamos o uniforme da casa, fotografamos, cortamos cabelo. Identifica? Identifica, faz qualificação, identifica datiloscopicamente. Vamos ver isso. Lamento muito, mas estou preso. Eu posso saber agora qual é o pavilhão que eu vou ou não? Não, infelizmente, isso tem mais de ter um final diretor. Esse é o 4, aquele é o 3, o 4, o 7, o pavilhão 6, o 5 e o 2. O 2. Qual é o pior? É tudo cadeia, né, Goulart? Tudo é cadeia. Tudo é cadeia. E a cadeia verdadeiramente começa aqui. Correto. Agora, eu não devia estar andando assim, né? Eu tenho que andar de cabeça baixa. Cabeça baixa e mão pra trás. Mão pra trás. Correto. Tá bom, boa noite. Boa noite. Pode abrir. É isso? Isso. E eu entro? Você entra. Então faz o normal aí. Eu estou aí. Bom, em frente. Sempre em frente. Aqui que começa a cadeia verdadeiramente. Começa a cadeia. Aqui outra porta. Outra porta. Boa noite. Eles não dão boa noite pra preso, né? De jeito nenhum. Boa noite, boa noite. Aqui o que é? Isso aqui é a sala do rondante. O que é rondante? É o rapaz que faz a ronda da noite, né? Ah, tá bom. Aqui eu tô em quê? Pavilhão quê? Aqui é o pátio interno do pavilhão 2. Pátio interno do pavilhão 2. Cada janela dessa corresponde a uma cela. Cada janela é uma cela. Você vai entrar, vou te colocar já entrando. Abre aqui uma triagem dessa. É aqui que eu fico. É aqui que você fica. Tudo bem, companheiro? Boa noite. Boa noite, pessoal. Sem grilo. Vamos só, dona da mãe. Vem comigo. Quantos tem aqui? Quantos entradas no bonde de hoje, hein? 26. 26, seu gulaco. Tem de ontem também. Tem de ontem aqui ainda no... É, nós estamos aguardando a liberação para os pavilhões, né? Daqui eu vou pra onde? É bom esperar por aqui, né? É. É bom esperar por aqui. Então vamos esperar por aqui. E daqui? Vamos te revistar. Aonde? Aqui. Aqui? Vamos recolher todos os pertences seus. O que você tiver de valor. Anel, relógio, dinheiro, documento. Vai ficar somente com a cueca. Feito isso? Feito isso, nós vamos pra rouparia. E aí você vai... Vamos recolher a sua roupa civil, que nós chamamos aqui. E você vai pegar o uniforme da casa. Aí eu visto um negócio desse. Isso. Mas pega uma camiseta aí, Jacoby. Que é uma calça todos dessa cor? Todas. Isso é padrão. Com a camiseta branca. Com a camiseta branca, com CD. E depois daqui nós vamos pra onde? Antes que esteja essa camiseta. Aí nós vamos qualificar você. E essa camiseta? Com essa calça. Agora eu vou me qualificar. Põe a mão pra trás. Levanta a cabeça. Abaixa a cabeça abaixo, que a gente não reconheca. Não, não. Não, não. Ali na frente. Se você é baixinha, é bom? Baixinha na frente. Lá na frente. Lá na frente. Ali, ó. Pode ficar você. Vem cá, você. Vem cá, você. Vem cá, você. Vem cá, você. Você, vem pra cá. Pode lá, começar outra filha. E eu? Isso aqui é o bonde, então? É o bonde de entrada. Quem é que faz aí a preleição? A preleição é o nosso senhor diretor. Bom, vocês estão chegando aqui hoje. A casa de detenção é um presídio muito grande. Precisa ter ordem e disciplina. Aqueles que ficarem em ordem, aqueles que colaborarem com a administração pública, aqui dentro, com a administração da casa, nós vamos ajudar. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como é que você distribui os pavilhões? Qual é o critério? Eu bato os olhos, vejo, vejo a profissão, vejo se é primário, vejo se é profissão, é reincidente, vejo se tem alguma coisa. Quando eu tenho dúvida, eu bato um papo e saco. Aí, qual é o critério de divisão disso? Você manda pro dois, pro três, pro quatro, a troco de quê? Qual é o meu negócio? O negócio é o seguinte. Eu iria pra onde? Finge que eu não sou jornalista. Você é um primário. Sou um primário. Chegou a primeira vez, fez um assalto, você vai pro nove. Nove. Por quê? Porque é um pavilhão geral, você é assaltante, você não tem uma profissão definida. Se você for um carpinteiro, se você for um eletricista, você já tem uma possibilidade de se encaixar na primeira vaga. Mesmo que você vá pro nove ou vá pro oito, se for reincidente, você tem uma possibilidade de melhorar. Se você for uma pessoa de idade... O que é melhorar aqui dentro? Melhorar é uma condição de trabalho, mas... Não, mas que pavilhão é pior? Que pavilhão é melhor? Não, não é pavilhão melhor e pior. É acertar cada um onde ele tem que ficar, certo? Se você for uma pessoa de idade, por exemplo, e for um 171, eu já ponho aqui no 2. Se for um sujeito mais preparado, eu ponho no 4. Cada um tem que ficar no seu habitat. Eu procurei com o pessoal, se eu podia ajudar como datilólogo a utilizar os seus trabalhos. O que você fez? O que você fez, você da empresa? Eu não compareci à última audiência, porque eu não tinha... Não, quero saber qual é o seu delito. Uma prostituta me roubou, eu tentei recuperar dinheiro, ela disse que eu tentei matar ela. Estou chorando aqui, eu vou... Olha aí, que história é essa aí? Conta a verdade agora. A verdade é essa, ela não conseguiu lograr o seu intento de me roubar e ficou mordida. Ele disse que ia arrumar para a minha cabeça. Você é pastora? Eu estudei primeiro a antelogia. Então fala o salmo primeiro. Fala o salmo primeiro de Davi. Eu falo o salmo 23, senhor. Então que pastor é esse que não sabe o salmo primeiro? Qual é o 23? Fala o 23. O senhor é meu pastor, nada de falco é nada. Ele me conduz, eu vou estar lá. Deitar me faz em pastos verdes, guia-me em lançamento a águas tranquilas, refrigera minha alma. Vamos lá? Exatamente o que o senhor falou. Não, fala mais um pedaço. É isso aí, né? Os degraus, você percebe, estão todos carcomidos, né? Quanta gente já subiu por essas escadas. Quanta gente já prisou esses ladrilhos que já perderam até a cor. Vou entrando com a mão pra trás. A filha lá. O senhor também. Já estou, obrigado. Desculpe. E agora? Vamos ver. Vamos encontrar na parede. 216. Ai, que ironia. 266. 266. Aqui, então. As células estão todas aqui do lado esquerdo. Isso aqui é a sala do lado. Com licença, só vão chegar aí mais dois para ele. O senhor, senhor. O senhor, senhor. O senhor, senhor. Amanhã, a gente vai ver as coisas. Não, velho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Porta de madeira. Fica à vontade agora, aqui. A vontade. Que coisa? Que coisa? Isso aí eu tenho hoje. Você é no jornal? Pô, isso aí de dez dias, velho. Isso aí, briga, só chorar. Tens de András, velho. Deixa eu ver. Qual é o teu delito aí? É. 171 também, não? É, é. É um pozinho. Ah, um pozinho. Aqui, é. As atrizes, Zélia Martins e Maria Steiner, atualmente desempregados, encontraram uma forma de, que consideram engraçada, de fazer o tempo passar. Quando não estão dormindo, elas vivem penduradas no telefone comentando sobre a vida dos colegas. Foi a dupla, por exemplo, que se encarregou de contar para quem não sabia que a atriz envolvida com o traficante Sérgio Pescoço... Ah, você que é o Sérgio Pescoço? Eu, eu, velho. Era Thaís de Andrade. Uma delas, aliás, esteve em sentimento no programa do Afanásio de Azades, da Rádio Capital, e criticou uma das primeiras damas de teatro nacional, cuja carreira bem-sucedida ela jamais terá condições de igualar. E saiu hoje. Hoje. Hoje, sexta-feira, na coluna do Sérgio Zuno. Você é que é o percoço? Eu. Então, vamos pronto. Se bem, companheiro. Boa noite. Você, como é que é o meu nome? Prazer. Carlos Roberto. Carlos Roberto. Como é que a gente transa aqui dentro de uma sala como essa? Aqui é só para dormir? Exatamente. Aqui, primeiro, é um pavilhão só de trabalho, sem exceção. Todos trabalham nesse pavilhão. Você faz o quê? Eu trabalho na chefia desse primeiro pavilhão. Não, tem que encarregar. É, a chefia é o comando geral de tudo o que acontece dentro da luta. E qual é o teu delito? É o delito de 157. O que é? Assalto. Assalto. Mão armada? Mão armada. Deixa eu te perguntar por que você vai falar? Por que não? Então, por quê? Dinheiro. E como é que foi? O que é que leva a gente a pegar nela? Dinheiro. O que você fazia na rua? Na rua? Em que estilo? O que? Você trabalhava em quem? Trabalhava em exportação. Quanto tempo está aqui? Aqui há sete meses. Vai ficar quanto? Não tem ideia. Tá bom. Mas a pena em quem? A minha pena é 57 anos. Na realidade, eu sou da Paraíba. Eu sou do estado da Paraíba. Eu estou aqui de passagem. Eu devo retornar para cumprir pena lá na Paraíba. Você é casado? Sou. Sua esposa te visita? Não, infelizmente ela não está visitando porque ela está lá na Paraíba. Os meus negócios estão lá na Paraíba, né? Mas normalmente me disse o diretor que as esposas agora podem visitar. Naturalmente. Podem ter relacionamento sexual aqui. Devidamente credenciado, né? Perfeito. Só que o que me espanta é o respeito que as outras pessoas mantêm numa situação como essa. Exato. Por exemplo, aquele moço está com a mulher ali, a mulher dele ali dentro e vocês respeitam naturalmente profundamente. Os que não recebem a visita íntima nem estão aqui no momento. Nem podem vir ao xadrez de forma nenhuma. É uma questão de respeito já recíproco nesse sentido. Quem não tem visita não vem aqui. Só depois da visita então é que voltam, retornam para cá. Mas quem tem a visita íntima tem completa liberdade de ficar tranquilo. Eu vou continuar o meu trajeto. Por favor. Lamento. Boa noite. Mas boa sorte de qualquer forma. Ok. Aqui para frente. Tchau. Tchau. Josué, você pode chamar de cabeção? Pode chamar. Então vamos lá. Aqui nós estamos no pavilhão 5, que é o pavilhão que... Ô companheiro, está na hora de dormir não? Amanhã tem trampo aí, hein? O que é que estão os trampos aí de... A batalha é do pregador, né? É do pregador. Bastante pregador, hein? Bastante pregador. Bastante grana também. Muito pouco. Pouca, né? Vamos ver se aumenta. Aqui me disseram que é a cadeia da cadeia. A cadeia da cadeia. Quem está aqui dentro do pavilhão 5 não sai para lugar nenhum. Quer dizer, entre os nove pavilhões, esse é o... Esse é o mais simples. Qual é o lugar que tem gente trabalhando nessa hora aqui? Ô Josué. Aqui? O 19 e... O 19 e... O 19 e... Aqui? O 19 e... Esse aqui? Esse aí. Abre aí, vamos ver o que o pessoal... Fala, companheiro. Posso entrar aí? Como é que está o trampo aí? Eu tenho um trampo aí de boa. A troca de quê? Eu tenho um trampo de ganhar qualquer emissão de ferro, né? Hein? Agora, vocês trabalham até que horas aqui? Hoje? Não, não, não. É o seguinte. Eu vou ter que fazer essas duas bolas aí. Fala, fazer essa bola aí. Fala, vou dar essa bola aí. Agora, me explica uma coisa. Um dorme aqui, o outro... Dois lá em cima, é isso? Dois em cima? Dois em cima e embaixo. Às vezes dá uns três em cima, quando tem uma situação melhor que a gente pode... Instalar o outro. Eu tenho outra câmera para instalar aí. Ainda tem mais uma para instalar aí. Ainda tem mais uma para instalar aí. Agora, o pessoal usa essa privada aqui? Aqui dentro? É? Aqui dentro. Abre a torneira, dá a descarga. A descarga, o que é? Essa torneira abre aqui? Abre a torneira. Quando o enche, a gente puxa a bola... Quando o enche, puxa essa bola de meia aqui? É. Aí dá a descarga. É meio pesado que é a lente. Quer dizer, você viu que eu... Eu estava numa cela privilegiada lá, né? Cinco, quatro belichos e tal. A barra aqui é mais pesada. Quanto tempo você vai puxar aqui? Eu não tenho uma situação definida ainda não. Não? E você? Eu nunca dou aula há quatro anos. Quatro? E por que você veio para os cinco? Isso aí foi uma briguinha que eu tive lá. Para evitar, eu vou para cá. Legal. E você também? Qual é o problema? É uma discussãozinha aqui, uma discussãozinha ali. A gente evita, né? Cria mais problemas do que a gente. Já está aqui dentro. Aí preferiu ficar aqui? Vou mudar para cá, né? Está em outro pavilhão, ambiente mais pesado, né? É, cadeia, cadeia, né? É aquele lugar que vai. Que é a disciplina mais rigorosa, né? Mais rigorosa, mais... Aqui não pode sair para o outro pavilhão? Não, para outro pavilhão? Não. Você quer pedir aí para o Cabeção fechar a porta? Aqui eu me identifiquei com essa tela aqui. Eu vou ficar batendo um papo aqui. Vocês vão percorrendo aí, vão conhecer o que vocês quiserem. Eu estou preso. Eu não cheguei hoje. Como é que vai ser o dia do senhor? É. Com comparação, né? O dia vai ser um dia normal, né? Igual o senhor. O que eu vou fazer? Eu acordo que hora aqui? Aqui quem trabalha acorda cinco horas, seis horas, conforme a sessão de trabalho. Sete, oito. Porque aqui tem vários serviços, né? A cozinha, principalmente o café, desce duas horas, o açougue. Você acorda que hora? Eu acordo seis horas. Você vai fazer o quê? Vou fazer uns navios, joguinho de quarto, faço uns trampos manual. E eu que não tenho trabalho ainda, que hora que eu vou acordar? Eu vou acordar seis horas, vai trabalhar na faxina. Eu vou direto para a faxina? É. Tem o serviço da cozinha também, cortar chuchu, descascar batata. O horário é cinco horas da manhã. E depois? Depois trabalha até as oito horas, depois vai para o sol, vai descansar. Aí só no outro dia. Até as oito horas da manhã? É. Duas horas de trabalho, né? Três horas, depois vai. Aí eu vou para o sol. Aí vai para o sol, tomando sol. Até que hora? O sol é até as onze. E aí? Depois volta, vem para o xadrez, almoça. Aí vem para cá, almoça aqui dentro? É, almoça aqui. Eles pagam a comida no carrinho aí, aí a gente pega e come aqui. Isso que horas, mano, mano? Comida paga muito cedo aqui. Dez horas, dez e meia. Tá bom mesmo. Cedo, né? Cinco horas para pagar a janta, quatro e meia. Aí depois do almoço? Aí espera uma hora, vai para o sol de novo. Oito, vai jogar bola a vaso. Que não vai, fica sentado assistindo. Depois quando é quatro horas, quatro e meia, volta para cima. Aí espera a contagem, toma um banho, espera a janta. O que é a contagem? A contagem é a chamada dos presos. O funcionário chama quantos moram aí. Chama pelo nome. A gente tem que estar tudo aqui dentro. Tem que estar. Se não está, ele sabe onde está. Vai na sessão. Com licença, professor. Posso? Eu vou sentar ali para ouvir a sua aula. Ah, tudo bem. Sabemos que gastei, agora vou fazer um assistinho rápido, diria, mil e dezesseis cruzados, peraí, vou passar aqui, nesta concha. Mil e dezesseis cruzados, nesta concha. Interessa de duas coisas, qual é a sua formação, eu tenho um colegial completo e dois cursos para o SONAC, a organização de empresas e arquivo comercial. E por que você se habilitou para ser professor deles? É, eu tinha iniciado anteriormente dando apenas matemática, né? Aí eles formaram outros cursos na época que... Eles formaram outros... Seriam esses cursos que vieram dar mais amparo realmente ao detento, né? Que seria a formação, através de diplomas depois e tudo isso. Aí foi feita uma pré-eleição, através de provas, e eu me classifiquei. E eles se interessam verdadeiramente? Existe um grande aceito. Embora hoje estamos com algumas falas, algumas faltas em dois detentos que estão doentes, né? Então, o primeiro problema é dor de dente, essas coisas. Trabalham muitas vezes até um setor horário meio cansado, exaustado, pernas machucadas. Mas existe um grande aceito. Eu tenho observado um bom desenvolvimento do pessoal. Quer dizer, de forma geral, é bastante edificante isso para o pessoal. Melhora a vida deles aqui dentro, eles aprenderem? Olha, vamos estabelecer o seguinte. Não sei delimitar ainda, em virtude do tempo que eu estou aqui lecionando, se isso viria a melhorar realmente a vida deles aqui dentro. Mais de retorno à sociedade, eu acredito que seria bastante edificante para eles terem... Melhora também aqui dentro, porque veja bem uma coisa. A partir do momento que eles têm uma noção do que escrever uma carta, de uma forma de abertura de mente, essas coisas todas, eles teriam até, na ausência de uma visita, através de revistas na atualidade, de pontos de encontro, essas coisas, eles teriam como redigir uma carta e se dirigirem a pessoas que poderiam abrir, pelo menos uma amizade. O que é o seu nome? Benedito. Por que você está aqui? Eu estou aqui há um ano e três meses na Casa de Atenção. Cheguei no dia 7 de novembro de 1985. Qual foi o teu delito? Eu estou incluso no artigo 12. O que é? Tráfico de entorpecentes. Que pena. Infelizmente. Pessoal, obrigado por permitir a invasão da privacidade de vocês aqui. Olha, o negócio é por aí, viu? Por aí mesmo. Obrigado, hein? Tchau. E assistam o meu programa, pelo amor de Deus. Quem é que opera aqui? Como é o teu nome? Joel. Joel. Muito prazer. Pau na máquina, meu amigo. Faz aí uma programação para o povo aí que... Vamos alegrar um pouco aqui o ambiente. E você faz o que aqui, ô Certo? Eu sou técnico eletrônico. Técnico eletrônico. Eu estou consertando os módulos, né? Ah. Quebrou é contigo mesmo? É eu conserto. E pagam para você? Não. Você tem algum outro... Tem uma remissão, né? Tem uma remissão de pena, né? Cada três dias que trabalha, ganha um dia de pena. Ganha um dia de pena. Pô, trabalha 24 horas, bicho. Vale o que eu quero, mas não pode. Benito de Paulo, o que é que fala na latinha aí? Você mesmo? Então, quero ver. Vamos lá. Quero ver sua performance. É um disco e joque. Atenção, pavilhão. 2, 5, 8, 9, 7. Atenção aos detentos que foram requisitados para ir ao fórum. Atenção aos detentos que foram requisitados para ir ao fórum. Deverá comparecer ao controle geral do pavilhão 2. O que mais que você passa de informação para eles? É, o oficial de justiça, o dentista. Se não, uma vez, o funcionário compareceu ao estacionamento para tirar o carro dele. E nada mais do que isso, de organização interna? Tem uma marcha de esporte também, né? Como é que é? É, marcha de esporte, por exemplo, vai jogar o time do 2 com o pavilhão 8. O troféu, o torneio. Então, aqueles que ganhou, vai marcando o nome dos detentos. Aqueles que já jogou, que é artilheiro do campeonato e fala no ar que ele recebeu a medalha. E o locutor de esporte ali, qual é a transa dele aqui? Chega mais. Eu tenho a função de relatar os jogos, entendeu? Quem venceu, qual foi o time escalado. Inclusive, tem uma narrativa que a gente fala. Quer dizer, está aí? Está aqui. Então, vamos repetir uma aí, dessa, para a gente... Você falou hoje isso ou não? Não, eu falei essa segunda. Repete aí, só para a gente ver como é que fica. Dá ou fica mal? Não. Tem musiquinha e tudo? Não. Não dá nada isso aí. Pode ir. Sessão de esportes e recriação. Programa de esportes, a hora do esporte. Senhores desportistas, boa noite. No ar, a hora do esporte. Um relato completo do esporte e recriação da Ciccara. Comecei a trabalhar numa fábrica que tem aqui, para quem vai no lago do Belém, tem um arroz, tem um afago de vidro. Comecei a trabalhar lá. Sempre trabalhei. Aí, de junho, fui trabalhar num restaurante chinês, que era no lago do Correio. Tinha três restaurantes chinês. Oriente China e Nova China. Fui na Nova China lavar prato ali. Sempre trabalhei. De manhã, nós íamos para o mercado, já chinês sabido, me dava um balai desse tamanho, que eu vinha assim. Parece que ele estava de fogo, mas era a peso do balai. Quem vinha para o Sinegrão, logo de manhã, acho que ele bebeu. Você era forte, né? Eu era forte. Tinha uma saúde terrível, né? Mas o balai era pesado demais e eu tortava o meu pescoço. Eu vinha, cara, o Sinegrão está perdoa, mocinho ainda, que nada. Era o peso do balai, senhor. Aí, o negócio ia entrar no exército, voluntariado estava aberto. Meu quartier era aqui na Rua Santana, Preto Pujol. Aí, eles treinam o quartier. Comecei a tocar a corneta, gostaram de mim, toquei a corneta. E rumaram para mim tocar a corneta na Conselha Crespiana, que era o quartier general do exército. Certo? Aí, quando o general chegava, eu passei aquela coisa. Levar duas horas para acabar o toque do coronel. O quartier general tinha caprichado. Aí, toquei tanta corneta lá, que... Eu sei que você vai sair hoje. Nós vamos juntos. É uma satisfação. Para mim também. Muito obrigado. Agora, também sei que você conhece essa cadeia como ninguém. Sabe tudo aqui de dentro. Eu, em 1954, nós viemos da Tiradente inaugurar o seu pavilhão aqui, do Pavilhão Noite. Você ficou aqui? Não, eu logo voltei porque eu gostava mais daquela cadeira de cima, da Tiradente. Já estava habituado ali, certo? Por sinal, eu fui o primeiro intercâmbio de futebol de presídio. Eu fui o primeiro. Porque eu tinha saído do São Paulo Público do Clube. O que você fazia lá? Eu era massagista do São Paulo Público do Clube. No tempo de Pó e da Sra. de Mauro, Bauru e Alfredo, Maurinho, Zezinho, Gino, Abeja, Caioteiro. Por isso é que você se transformou no mestre de futebol aqui dentro? Falou em futebol, é com você. Você irradia? Como é que você fazia aquelas irradiações, Lupe? Você ganhou até um microfone de presente. Eu ganhei isso, doutor. Eu acredito que me honrou com um microfone aqui no... Como é que você divertiu os presos, os colegas, com as narrações de futebol? Faz aí para mim. Como é que era? A pessoa torcedora. Dentro de algum instante, os detentos terão a oportunidade de assistir um grande cotejo. Pavilhão 2 vs. Pavilhão 8. O professor Antônio, galera, como é que está a galera? Ah, Lupe, essa galera está cheia. Alguma anubitada por aí, garotão? Ah, Lupe, aqui um detento que chegou de uma cidade interior aí, com dois assados e três ladrões. Ah, e tira esse pulhar do meu coração, Lupe, sabe? Nenhum gol à torcida brasileira. Aí tem hora que me dá uma de prejuízo, né? Você imitava aqui o Fiore e o Irmaçã também? É, eu vou... Como é que é o Irmaçã? Atenção, torcedor. Tudo pronto no Morumbi. Vai começar mais um grande casco. São Paulo, Medirete, Coringão, a minha esquerda, acerta o Brasil em sua vida. Em São Paulo, a grande metrópole. São 16 horas e 3 minutos. Emílio Marque Mesquita está no centro do campo, ali no Caruso e Bacate, ele vai ter o Zato, porque esse jogo que você vai ouvir aqui na Miricente, sua Rádio Globo, a maior festa esportiva do Rádio Brasil. Trilo Apito Álido. Com a sua permissão, torcedora, gruxinha, a breca-topa já está rolando, 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 solto, no Morumbi. Oh, Irmaçã, eu sou eu, continuo fazendo tirote aqui na Rádio Globo. Um Brasil de audiência, sabe por baixo do time da cadeia, com um careca dominando, dominando para baixo, cargando pelo seu sistema de visível. Em condição de andar com o contigo, nessa garota, um para cá, dois para lá. É pouco liberdade, cozinheiro. Sai o goleiro, tirulirulirulá, tirulirulirulígui. Oh, é do pavilhão 2. Ai, garoto. A Rádio Globo, um Brasil de audiência. Oh, o detalhe do gol. Oh, o detalhe do gol. Oh, o detalhe do gol que o doutor Felipe não viu nessa garmona. A Montreal se outra vez na frente. O tênis da Montreal, não deixa você pipocar, garotinho. Uma maneira diferente de tomar leite diretamente. Glute é o puro suco da uva. Na Globo que girou para a cara geló, para a dor de lombar geló. Já vai apurar tudo isso, velho. Globo, um Brasil de audiência. Loteria, sirvo. Jogo um. Ah, em Campina, ponte zero. Guarani, zero. Jogo dois. Na Vila, os seus aguardam a chegada do Sombeta de Sorocaba. Jogo três. Em Sorocaba mesmo, Osmar. Partida prevista para as 18 horas. Ainda é cedo, Osmar. Na hora da dor de cabeça, fique com mais potente. Não esqueça o Telenom na cabeça. Você já viu o toque eletrônico, o Vaque Vitória, o Luiz Neto, a Beto Patris, do Timão do Chico, marcando cinco do primeiro tempo de jogo. Um a zero no boludo. Ai, que beleza. Ah, não peço. Que bom. E aí, e aí, e aí, o que você vai fazer agora quando sair? Nós vamos sair juntos daqui a pouco. Você vai pegar suas malinhas aí e nós vamos embora. Eu tenho uma satisfação de me sair junto com o senhor. E o que você vai fazer? Agora saindo? É. Eu pretendo voltar a ser massagista porque esse negócio de vender maconha não está dando certo. Toda hora, toda hora, só dá eu. Parei. Parei e parei mesmo, certo? Mas parei no prejuízo. Parei no prejuízo, mas está parado. Você tem lugar para morar lá direito, tudo certinho? Não, agora eu estou caído. Eu estou caído, não sei nem onde que eu vou para mim dormir, certo? Eu não tenho porque até o senhor Luizinho me deu 50 mil reais aqui para mim. Olha, para o próximo dia ele dormindo, você leva 50 mangas aí, vê o que você pode fazer, certo? E eu estou, né? Eu estou desprevenido, certo? Sinceramente, senhor. Então você vai ganhar um cachê hoje pelo que você fez aqui? Ah, eu não mereço. Não, profissional é profissional. Você fez uma demonstração na frente da câmera, uma imitação perfeita do Ormão Santos, vai ganhar um cachê. Aí já melhora um pouco para você já chegar na sociedade diferente hoje. Eu fico muito agradecido pela bondade do senhor. Não é bondade não, é apenas justiça. Vamos puxar? Vamos, vamos pegar as trouxas aí. E o senhor vai sair quanto? Eu vou demorar mais um pouquinho ainda. Um pouquinho? É, lá para o fim do ano eu vou para a colônia, eu vou embora. E seja feliz. Obrigado, igualmente. Até a próxima. Muito obrigado pela audiência. Então vamos no peça. Pega as suas coisas aí. As coisas estão lá embaixo. Ah, já está lá embaixo? Então eu quero saber hoje. Obrigado pela audiência. Obrigado. Esse aí tem um... Coração de ouro. Um mundo para dizer para o senhor. Então, vamos ver como é que se sai daqui. Como entra, vocês viram. Como sai, nós vamos ver agora. É isso aí. Vamos comigo? Então vamos. Vamos lá. Tá tchau aí para todo mundo lá. Tchau. Toma. Ele quer despedir de todo mundo. O que é uma coisa muito natural, porque como isso aqui é uma cidade, existe naturalmente um relacionamento, né? Como existe na própria cidade, onde a gente está. As pessoas têm ódio, têm carinho, têm amor. O lupesto representa isso. Aqui a trouxa dele não é muita coisa. Ah, e todo mundo andando teloro para ele. Eu vou mais ao ponto. Eu vou mais ao ponto. Tchau. Eu vou mais ao ponto. Eu volto. Tchau, eu volto. Então, bora. Tchau, tchau. Vambora, vambora, vambora. E aqui termina com a saída. Olha lá, o povo lá te dando adeus lá. Oi, tudo bem? Isso não adianta lá. Olha, moçada, você está pedindo-se mais erra. Estão pedindo-se mais erra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, vambora, tchau. Vê se não volta a estalizando, hein, Lupeço. Aqui, bora. Olha, eu já estou ansioso para ir embora. Pode abrir aí, não? Então vamos lá. Vamos lá. Tem alguém te esperando? Não, a mim não. Não, senão. Não? Então... Eu quero ver a reação, o rosto do Lupeço, quando vê a rua. Vai pegar o que agora? Vou fazer uma palhaçada aí. Vou pegar aqui, dá uma de papo aí, que não tem inglês. Tá? Tá. Tá, eu sei lá. O que é isso? E eu encerro aqui, onde eu comecei, na maior cadeia do mundo, 6670.